solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Oficio da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 2.233 de 2023, 5.552, 5.744 e 5.747 de 2024. Oficio da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 5.749. Oficio da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.194. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 1.141 de 2023, no primeiro turno, do qual designou como relatora a deputada Macaé Varisto. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Vem à mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Exatamente por isso, eu passo à presidência dos trabalhos, para a votação do requerimento, à deputada Macaé Varisto. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Educação, deputada que subscreve, requer, seja retirada de pauta o PL nº 425-2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, com o artigo 32, inciso 3 do RI. Em discussão, em votação, as deputadas concordam, permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Obrigada, deputada. Projeto de lei 575 de 2015, em primeiro turno, torna obrigatória a inscrição nos uniformes dos alunos das escolas da rede pública estadual, nos quais se exige o uso de uniformes da seguinte frase, não use drogas. Autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatora deputada Macaé Varisto. Eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto 5 de 2015, em primeiro turno, autor, deputado Sargento Rodrigues, relatora deputada Macaé Varisto. A quem passo a palavra para emitir o seu parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 575 de 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 1002 de 2011, torna obrigatória a inscrição do termo de drogas, não use drogas nos uniformes dos alunos das escolas da rede pública estadual. A proposição foi inicialmente distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Prevenção e Combate ao uso do crack e outras drogas para receber parecer. No entanto, a presidência desta casa, em decisão publicada no Diário Legislativo, de 21 de junho de 2017, reformou o despacho anterior e determinou a distribuição da proposição à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo em vista que a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para a missão de parecer, o autor da proposição solicitou seu encaminhamento à comissão seguinte. Assim, vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 102, inciso 6 do regimento interno. A proposição em tela torna obrigatória a inscrição da frase não use drogas nos uniformes escolares dos alunos da rede estadual como campanha educativa para prevenir e combater o uso de drogas entre os jovens. O projeto, originalmente de autoria do ex-deputado Diniz Pinheiro, tramitou na 16ª e na 17ª legislatura, sendo arquivada em ambas. Na 18ª legislatura, a proposição foi desarquivada pelo deputado Sargento Rodrigues. Como o parlamentar em questão foi reeleito para a 19ª legislatura, a proposição não foi arquivada conforme preceitou o artigo 180, parágrafo 1º, inciso 1 do regimento interno. O uso precoce do álcool contribui para o surgimento de problemas de saúde na idade adulta e amplia substancialmente o risco do indivíduo se tornar consumidor em excesso ao longo da vida. Além disso, é um fator de risco para o uso de outras drogas e a adolescência é o período de maior vulnerabilidade. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares, bem realizada desde 2009 pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que parte significativa dos estudantes, na faixa etária de 13 a 17 anos, já consumiu bebidas alcoólicas. O percentual de alunos que consumiu essas bebidas a cada triênio é detalhado a seguir. Percentual de estudantes de 13 a 17 anos que consumiu bebidas alcoólicas. 2009, no Brasil, 71,4%, Minas Gerais, 75,4%. 2012, no Brasil, 66,6%, em Minas Gerais, 76,3%. 2015, no Brasil, 55,5%, em Minas Gerais, 57,1%. 2019, Brasil, 63,3%, Minas Gerais, 61,4%. Percebe-se que, salvo no ano de 2019, o último com dados disponíveis, em todos os anos de pesquisa, os estudantes de Minas Gerais consumiram mais bebidas alcoólicas que a média nacional. Em comum, nos períodos de realização da pesquisa, foi o maior consumo de álcool entre mulheres. Nas pesquisas de 2009, 2012 e 2019, verificou-se o maior consumo de álcool entre estudantes da rede privada de ensino, ao passo que, em 2015, os alunos das redes públicas foram os maiores consumidores. Quanto à forma de obtenção de bebidas alcoólicas, as festas foram o principal meio citado pelos estudantes em todas as pesquisas. Nas pesquisas de 2009 e de 2019, a compra no comércio foi o segundo meio mais citado, seguido pela oferta por parte de amigos e pelo acesso na própria residência. Em 2012 e 2015, a oferta por meio de amigos foi o segundo meio mais citado, seguido pela compra no comércio e pela obtenção na própria residência ou por meio de familiares. Os adolescentes e jovens são mais vulneráveis aos apelos e incentivos para o uso de drogas, sobretudo as ilícitas. O uso dessas substâncias gera problemas como comprometimento cognitivo, baixo desempenho escolar, deterioração e abandono, agressão e delinquência, além de favorecer o sordimento de doenças, como a depressão. De acordo com a edição de 2009 da Pense, 8,7% dos estudantes em âmbito nacional afirmaram ter utilizado drogas. Nas pesquisas de 2012, 2015 e 2019, a proporção foi de 7,39% e 13%, respectivamente. Em Minas Gerais, as proporções foram de 10,8%, 9,9%, 8,6% e 12,6% nos anos de 2009, 2012 e 2015, respectivamente. A proporção de 2019 foi igual à de 2015. A pesquisa também demonstrou que o consumo era maior entre alunos das redes públicas de ensino e entre indivíduos do sexo masculino. É inegável a importância de desenvolver ações para afastar crianças e jovens das drogas. No entanto, a mera divulgação de informações quanto aos malefícios de drogas não é efetiva para combater ou prevenir o seu uso. Exemplo disso é o programa... Vou falar inglês aqui, gente, bem brasileirado. Drug Abuse Resistência Education, D.E.R., criado em 1983 pelo Departamento de Polícia de Los Angeles e o Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, com o objetivo de implementar nas escolas da região currículo para prevenção e combate do uso de drogas. No Brasil, o programa foi adotado em 1992 pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro sobre a denominação Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERTE, e, em 1998, foi implantado em Minas Gerais. Direcionado aos alunos do ensino fundamental, o currículo inicial do DER era composto por 17 lições, ministradas aos alunos por policiais fardados. A metodologia era essencialmente expositiva e consistia em palestras sobre as drogas e seus efeitos. Pesquisa financiada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no início da década de 1990, revelou que, embora o DER tenha conseguido reduzir a curto prazo o uso de álcool e tabaco, o consumo de drogas se manteve inalterado. Posteriormente, outras pesquisas confirmaram que, no longo prazo, o programa não havia gerado redução no consumo de drogas pelos estudantes. Esses resultados motivaram a revisão dos currículos do programa, de modo a garantir que os estudantes tivessem papel mais ativo no processo de aprendizagem. Assim, eles foram divididos em pequenos grupos colaborativos, aos quais eram apresentadas diversas situações em cenários reais que poderiam colocá-los em risco. Com o suporte dos professores e instrutores do DER, os alunos eram incentivados a discutir essas situações, a identificar seus potenciais riscos e a refletir sobre como evitá-los ou que decisões tomar. A mudança do currículo e da metodologia do programa deu resultado. Estudo realizado por Hert e outros, ao longo de dois anos, com 6 mil estudantes, de 11 a 18 anos de idade, revelou ter havido menos consumo de drogas e álcool entre os estudantes que participaram do programa sob a nova metodologia, e também indicou a propensão desses estudantes a se manterem afastados das drogas ao longo do tempo. Outra pesquisa, realizada por Cullis e outros, com 1.300 alunos que já usavam drogas, mostrou que a taxa de abandono dessas substâncias, por parte dos estudantes que participaram do programa, foi 61% superior à dos que não participaram. A experiência evidencia que a implantação de instrumentos de combate ao uso de drogas, independentemente do público, demanda planejamento e colaboração entre diversas áreas e atores para garantir a efetividade das medidas, o que não se verifica no projeto em tela. A mera inscrição de dizeres nos uniformes escolar impediria que adolescentes e jovens consumissem álcool em festas, ou que drogas fossem oferecidas aos estudantes por conhecidos ou por traficantes, impediria ou reduziria o consumo de drogas entre esse grupo? Há garantia de que os discentes não modificariam a expressão do uniforme para use drogas, num afã tão típico dessa fase da vida de ganhar aprovação entre os pares? As leis devem ser pautadas pela utilização de parâmetros que considerem a realidade social e pela adequação entre meios e fins. No caso em análise, não nos parece razoável exigir que as escolas mudem o modelo dos uniformes, nem que os alunos adquiram um novo modelo para implementar uma medida de efetividade duvidosa. Cumpro mencionar ainda que, quanto à proposição tramitou na 16ª e na 17ª legislatura, a Comissão de Constituição e Justiça abaixou em diligência a Secretaria de Estado da Educação, que se manifestou contrariamente ao projeto nas duas ocasiões, alegando que a educação para a saúde é tratada de forma transversal nos currículos da rede estadual de ensino e que a Lei Estadual nº 13.411, de 21 de dezembro de 1999, já prevê que as escolas ministrem conteúdos relativos à dependência química e às consequências neuropsíquicas e sociológicas do uso de drogas. O órgão argumentou ainda que a implantação de medidas desse tipo deve contar com a participação de toda a comunidade escolar, sob o risco de surtir efeito contrário ao esperado, ou seja, despertar nos estudantes a curiosidade ou o desejo de usar drogas. Além de todos esses argumentos de mérito, é importante mencionar que a medida proposta no projeto em análise contraria à Lei Federal nº 8.907, de 6 de julho de 1994, cujo parágrafo 1º do artigo 2º determina que o uniforme escolar só poderá conter como inscrição gravada no tecido o nome do estabelecimento de ensino que o aluno frequenta. Considerando todos esses aspectos da questão, essa comissão entende que, embora a conscientização dos jovens sobre o perigo do uso de drogas seja de suma importância, a medida proposta no projeto não é razoável e tem pouco potencial para impactar a realidade. Desse modo, somos contrários à sua aprovação. Em face do exposto, concluímos pela rejeição do projeto de lei nº 575, de 2015. Obrigada, deputada Macaia Varisto. O parecer está em discussão. Não há oradoras inscritas. Encerra a discussão. Em votação. As deputadas que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 963, de 2023, em primeiro turno, que autoriza a criação do programa de reforço escolar para os alunos do ensino fundamental 2 e do ensino médio das escolas públicas do Estado. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, relatora deputada Macaia Varisto, a quem passo a palavra para emitir seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 963, de 2023. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, o projeto de lei em análise autoriza a criação do programa de reforço escolar para alunos do ensino fundamental 2 e do ensino médio das escolas públicas do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a proposição a essa comissão para, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 6, a linha A do regimento interno, receber parecer quanto ao mérito. A proposição em análise visa criar o programa de reforço escolar para alunos do ensino fundamental, anos finais e do ensino médio de escolas públicas de Minas Gerais. Conforme a proposta, o programa será implementado por meio de parceria entre universidades, secretaria de Estado de Educação, secretarias municipais de Educação com aulas de reforço, ministradas no contraturno escolar, pelos estudantes universitários, aos alunos do ensino fundamental e médio que necessitarem de aulas de reforço. O projeto determina que, para participar do programa, o estudante universitário deve ser brasileiro, ter 18 anos ou mais, e manter um desempenho acadêmico superior a 70%. Além disso, deve cumprir uma carga horária mínima de horas-aulas de reforço escolar e elaborar cronogramas e relatórios semanais. Na análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o objeto da proposição se enquadra na competência legislativa suplementar e concorrente, inserindo-se, portanto, na esfera de competência legislativa estadual. Contudo, alertou que é preciso evitar detalhes ou disposições específicas para preservar a autonomia dos sistemas e estabelecimentos de ensino, com o intuito de resolver os problemas constitucionais identificados. A Comissão apresentou o substitutivo nº 1, em que propõe alterar a Lei nº 24.482, de 4 de outubro de 2023, que institui a política estadual de prevenção e combate ao abandono e a evasão escolar na rede pública estadual. No substitutivo, suprime-se do inciso 9 do artigo 4 da norma a especificação do público-alvo do reposto escolar e determina-se que as aulas ocorrerão no contraturno escolar. Além disso, adiciona-se um novo parágrafo ao artigo 4, que autoriza parcerias com instituições de ensino superior, públicas ou privadas, para a prestação do serviço de reforço escolar. O reforço escolar é uma prática educacional que visa oferecer suporte adicional aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Geralmente, realizado fora do horário regular de aula, o reforço escolar pode ser individual ou em pequenos grupos, permitindo uma abordagem mais individualizada para atender às necessidades de cada estudante. Essa intervenção busca não apenas auxiliar os alunos a alcançarem o melhor desempenho acadêmico, mas também contribuir para melhorar o fluxo escolar e prevenir a evasão. A Lei nº 24.482, de 4 de outubro de 2023, em seu inciso 9 do artigo 4, já prevê a oferta de aulas de reforço para alunos com dificuldades de aprendizagem matriculados na rede estadual de ensino. Utilizar comando mais genérico nesse artigo nos parece mais apropriado, pois normativas excessivamente detalhadas podem limitar a flexibilidade necessária para que as escolas desenvolvam estratégias educacionais adaptadas às necessidades de seus alunos e aos contextos locais. Além disso, a Secretaria de Estado de Educação já implementou o Programa Reforço Escolar, que oferece aulas extras no contraturno ou no sexto horário para estudantes do ensino fundamental e médio que precisem de apoio adicional em língua portuguesa e matemática. Essa iniciativa visa estimular a inclusão e personalização da educação, monitorando a frequência e avaliando resultados para a contínua melhoria das práticas pedagógicas. Reconhecemos o mérito da proposta da Comissão de Constituição e Justiça para alterar a Lei nº 24.482. Contudo, expressamos uma preocupação específica em relação à modificação proposta para o inciso 9 do artigo 4º. Consideramos crucial manter a definição do público-alvo do reforço escolar, que são os alunos com dificuldades de aprendizagem. Essa definição clara não apenas garante a transparência e eficácia das ações, mas também assegura que os recursos e esforços sejam direcionados onde são mais necessários. Quanto às parcerias com a instituição de ensino superior para oferecer reforço escolar aos estudantes da educação básica, acreditamos que essa medida pode trazer melhoria da qualidade da educação, ao mesmo tempo em que fortalece a integração e a cooperação entre os níveis de ensino. Assim, julgamos necessário apresentar outro substitutivo à proposição em análise, tomando por base a medida que nos parece viável no substitutivo anterior. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 963-2023, na forma do substitutivo número 2, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2. acrescenta parágrafo ao artigo 4º da lei número 24.482, de 4 de outubro de 2023, que institui a política estadual de prevenção e combate ao abandono e a evasão escolar nos estabelecimentos de educação básica da rede pública estadual. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica acrescentada ao artigo 4º da lei número 24.482, de 4 de outubro de 2023, o seguinte parágrafo 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Então, fica artigo 4º, parágrafo 2º. As aulas de reforço dos conteúdos curriculares poderão ser implantadas com o apoio de instituições de ensino superior. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Obrigada, deputada. Está em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação o parecer. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Gente, são 10 e 10. A gente suspende o funcionário? Nós vamos suspender os trabalhos em função das atividades de plenário e retomamos assim que possível. Os trabalhos estão suspensos. Acabou de ser aberto.